A questão de detalhes que trabalham na academia, enquanto o Marroco é sempre um grande deputado, é a perfeição dos temporários do Brasil, que entra a chama de temporários. Toda a estrutura, a gente chama de lacas, e aí, faltando os chamados lacas, a gente tem outro lado do prato, Mara Jato, outro lado do prato, e depois eu diminuo, vou diminuir o meu estudo, porque tem o trabalho de uma empresaria. Tem essa questão do trecho, esse movimento do trecho, que é uma coisa que também, aí, a gente chama, como eu estou pegando, íntimos na história da arte, o livro do mundo.